Erdogan está à espera de Putin. No próximo dia 27, o presidente turco inaugura o primeiro reator nuclear construído pela Rússia no seu país e conta com a presença do homólogo. O convite foi feito pelo mesmo homem que desbloqueou a saída dos cereais ucranianos do Mar Negro. Assim arranca a campanha de Red Shep Tayyip Erdogan, navegando as águas da geopolítica sem um rumo anunciado. O desafio para a Turquia vai ser de definir-se onde ela está. Se a oposição vence, a Turquia vai dar-se com o West. Não significa que o West é um mundo perfecto. O West também tem muitas problemas em termos de democracia, em termos de direitos políticos, quando você olha a situação na Inglaterra, na Hungria, na Polônia. Você não vê imagens muito bonitas lá também. Em dezembro passado, Erdogan terá mesmo ameaçado atacar um parceiro da NATO, alegando a militarização de ilhas gregas no leste do Mar Egeu. O presidente turco declarava que um míssil podia cair em Atenas. E embora pareça uma questão esquecida, a Turquia continua a ser um país candidato à União Europeia. O relator do Parlamento Europeu, Nacho Sánchez-Amor, fala na falta de progresso e no autoritarismo do governo turco. No entanto, a União Europeia precisa da Turquia. Em domínios como as migrações. Há cerca de 4 milhões de refugiados no país, Bruxelas criou um mecanismo financeiro que já mobilizou 6 mil milhões de euros para que Ankara os acolha. Erdogan tem-se aproximado do regime de Damasco e já declarou que gostaria de ver repatriados um milhão de refugiados sírios.